Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E no versículo 7 de 2 Coríntios 12, E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Nós já vimos isso acontecer no Antigo Testamento, quando Deus permite que o rei Saul tenha um mau espírito, um espírito maligno afligindo ele. Tem depois outros casos também, em que o próprio Senhor, convocando lá os anjos, quem irá para atribular o rei fulano, não lembro exatamente a passagem, mas é porque Deus usa, o Senhor usa os espíritos malignos, os anjos caídos para o seu propósito. E às vezes ele usa como um chicote para o ensino daqueles que são seus. Nós vemos isso acontecer também com os próprios reis. Quando o Israel caiu em pecado, caiu em idolatria, se dividiu e tudo mais, e aí o Senhor permitiu que Nabucodonosor tomasse a frente como o maior rei, o maior reino de toda a terra, e o Senhor usou esse rei para disciplinar o seu próprio povo, para levá-los, extraditá-los para a Babilônia. Depois tem Ciro também. Então, ao longo da história, o Senhor sempre acabou usando quem ele quis para ensinar lições ao seu povo. E individualmente também, como no caso de Paulo aqui. É claro que esse mensageiro de Satanás vivia ser um espírito maligno para me esbofetear a fim de não me exaltar. Provavelmente ele se manifestava na forma de uma doença ou de algum tipo de defeito que era repulsivo. porque, por outras passagens, a gente percebe que talvez, se fosse talvez, fosse uma enfermidade dos olhos. Quando Paulo escreve Vê de com que grandes letras eu vos escrevi de de meu próprio punho. Ou seja, talvez porque ele não enxergasse direito mais, estivesse com problema de visão. E uma outra passagem, ele fala que os os irmãos haviam recebido ele como como se recebesse o próprio Senhor. E ele não tinha sido motivo de a aparência dele não tinha sido motivo de escândalo para os irmãos de uma determinada assembleia. Porque talvez ele tivesse uma sei lá, uma deformidade que esse esse espinho na carne, esse esse espírito maligno causou no rosto dele. Então, para que não me exaltasse, ou seja, a finalidade era uma finalidade que Deus colocou para Paulo não se exaltar. Colocou rédea curta para que não me exaltasse. Porque se ele se exaltasse, ele não podia continuar na sua missão de pregar. Ele ia cair no erro que caem muitos muitos pregadores por aí que ficam contando o farol. Ele não poderia mais ser um um vaso útil na mão do Senhor. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações que realmente as revelações que ele recebeu ninguém mais recebeu. Foi-me dado um espinho na carne a saber o mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Imagina se você fosse uma pessoa que cada vez que vai contar um farol levasse um tapa no rosto pá desse uma mão assim do nada e pá desse um tapa. Ele vai contar outro farol não porque eu 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 pá seria mais ou menos isso. Então ele aprendeu a não se exaltar. Ele aprendeu a não contar farol. Ele aprendeu que tudo porque as revelações que ele receberam eram do Senhor. Não eram ele. quem te faz diferente? Ele fala na carta aos Coríntios em 1 Coríntios capítulo 4 quem te faz diferente? Ele falando para os Coríntios porque ele está falando dos dons e de como o Senhor usava esse ou aquele quem te faz diferente? Quem te diferencia? Quem faz que você seja alguma coisa? O que você tem que não tenha recebido? ou seja que era seu já da sua propriedade da sua pessoa nada tudo é graça tudo é dom e aí ele fala no versículo 8 aqui uma uma coisa importante também acerca do qual do qual espinho três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim então ele orou mas ele não orou uma vez ele orou três vezes ele orou três vezes orou uma vez não aconteceu nada orou a segunda vez não aconteceu nada orou a terceira vez não aconteceu nada e aí ele foi entender então que realmente não ia não ia sair esse espinho não tem algumas traduções que alguns comentaristas que falam que não era um espinho assim tipo espinho pequenininho que entra na na pele você arranca com uma pinça tal que era uma estaca uma coisa uma coisa dolorida uma coisa muito muito dura né e ele orou três vezes o Senhor o Senhor não tirou o Senhor não tirou dele esse esse sofrimento esse instrumento de tortura que o próprio Senhor permitiu então muitas vezes nós também o Senhor permite isso na nossa vida muitas vezes quantas vezes nós ficamos doentes né ficamos enfermos e depois numa cama de enfermidade a gente tem tempo pra pra voltar a fita e falar assim ih é eu fiz isso eu fiz aquilo eu eu me achei alguma coisa eu achei que eu era a última bolacha do pacote e aí a gente começa a fazer um exame de consciência porque o Senhor permitiu uma doença ele permite em nós também esses espinhos na carne ele permite em nós eu me lembro de um um caso que me contaram de um irmão nos Estados Unidos que quando nasceu um filho dele o bebê ficou muito doente quando era pequenininho ficou muito doente e esse irmão orava desesperadamente pra Deus curar o seu filho e o Senhor curou finalmente o menino sobreviveu a doença cresceu e depois de grande o pai dizia que ele estava arrependido de ter orado tanto por aquele filho ele deveria ter deixado o Senhor levar o seu filho enquanto era criança porque esse filho se tornou um bandido que destruiu famílias que roubou matou e se tivesse ido embora a criança já não teria causado tanto dissabor tanta vergonha como ele causou então nós temos que às vezes entender que nós devemos ser receptivos para as coisas que o Senhor coloca em nossa vida nem sempre agradáveis nem sempre agradáveis ninguém gosta de tratar o canal do dente sem anestesia mas às vezes o Senhor permite para nos ensinar alguma coisa o Senhor permite para nos ensinar e ele permite enfermidades ele permitiu por exemplo que aquela aquela mulher que viveu no século XIX Fanny Crosby permitiu que ela tivesse na infância uma doença nos olhos que a deixou cega logo no começo da sua da sua infância e ela viveu cega e ela mesmo cega ela foi uma das maiores escritoras de hinos muitos hinos que nós cantamos hoje foram escritos a letra escritos por ela e talvez se ela fosse saudável ela estivesse olhando olhando as vitrines e não tendo tempo para se ocupar com as coisas do Senhor e muitos casos assim que nós encontramos de irmãos e irmãs que só vamos dizer assim tomaram tomaram jeito quando caíram doentes porque o Senhor permitiu uma doença permitiu um espinho na carne porque eles estavam muito distraídos por isso que ele vai falar mais adentro ele fala acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me o Senhor disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo a única passagem na Bíblia que fala essa expressão o poder de Cristo é esta aqui pelo menos foi o que um comentarista escreveu a respeito dessa passagem por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco então estou forte então sou forte tem um versículo que é muito usado de maneira errada é Filipenses 4 versículo 13 ele escreve assim posso todas as coisas em Cristo que me fortalece então esse versículo isolado é muito usado ele isoladamente em cartões em frases feitas e a pessoa usa no tipo assim não eu posso ficar rico sim porque Cristo me fortalece eu posso vencer essa doença porque Cristo me fortalece tudo posso em Cristo que me fortalece mas pera aí amigo leia o contexto versículo versículo 11 ele fala assim não digo isto como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho então eu posso contentar-me contentar-me com o que tenho porque Cristo me fortalece então eu não vou querer seguir o evangelho da prosperidade para ficar milionário porque eu com o que tenho eu posso viver contente porque Cristo me fortalece para aceitar isso para minha vida versículo 12 Filipenses 4 12 sei estar abatido e sei também ter abundância porque Cristo me fortalece ou seja ele me capacita para qualquer situação em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade posso todas as coisas em Cristo que me fortalece então não é que eu posso virar um super-homem e eu falar shazam e aí vai sair raios das mãos para acontecer as coisas nada disso é que eu estou capacitado a enfrentar qualquer situação as mais desagradáveis possíveis porque Cristo me fortalece e nós estamos falando de Paulo e do seu espinho na carne e ele fala basicamente isso no versículo 9 ele disse minha minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo será que um lutador de F F UF C UF H C F alguma coisa lá UF C acho que é se gloria nas suas fraquezas não ele não pode fazer isso ele não pode fazer isso mas o cristão pode se gloriar nas fraquezas o cristão pode ficar feliz quando está fraco ele pode se alegrar inclusive na enfermidade ele pode ele pode saber que aquela dor de dente que ele está tendo é o Senhor que permitiu para ele aprender alguma lição a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo por isso sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias na minha depressão na minha enfermidade por amor de Cristo porque quando estou fraco então sou forte por que isso? como assim? porque a minha carne quando estou fraco a minha carne perde a potência perde o poder perde a capacidade de se intrometer nos meus pensamentos e ela acaba não podendo se gloriar porque eu estou fraco porque eu estou doente porque eu estou perseguido porque eu estou perseguido porque eu estou angustiado estou depressivo estou sendo injuriado estou passando necessidade tudo isso que ele fala aqui sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco então sou forte uma pessoa normal e nós cristãos não somos normais não aguentaria uma coisa o que é isso? o que é isso aqui? nossa mas o palestrante motivacional falou você pode você consegue você vai vencer você não sei o que não não vai não vai eu me lembro até de uma um treinamento que eu fiz era o diretor de uma companhia em São Paulo ele me contratou pra ficar um dia inteiro ele tinha verdadeiro pavor de falar em público então a empresa me contratou me chamou lá cheguei de manhã fiquei o dia o dia inteiro com ele foi uma imersão né e eu já porque ele ele tinha sido contratado como diretor daquela empresa ele tinha pavor de falar em público ele congelava ele molhava as calças quando tinha que falar em público então ele não mas como a empresa ia fazer um um evento muito grande com mais de 500 gerentes desvindos de todas as partes do país ele ia ter que apresentar as novidades as mudanças etc e tal para aquele público enorme por isso ele estava querendo morrer ele já estava entrando em parafuso então eu cheguei lá conversamos tal eu já deixei claro uma coisa você você vai ter que fazer uma palestra mas você vai ter que se conscientizar de que você é uma droga de palestrante você não presta para fazer palestra você não serve para fazer palestra porque quando você tem que fazer palestra você fica tremendo você fica suando você molha as calças porque você não é uma pessoa para fazer isso não é a sua obrigação sua obrigação é ser um bom diretor ser um bom dirigente não é fazer a palestra bom aí eu segui essa linha e ao longo do dia claro né porque não adiantava eu acabar de falar aí os 5 minutos agora pode me pagar que eu vou embora não eu peguei dei todas as dicas de como fazer a palestra como preparar o que falar o que não falar começar falando de coisas que ele falaria mesmo sem preparo tipo falar dos filhos falar do time de futebol e a hora que tivesse se sentisse mais à vontade aí entrar no assunto né e aí fui dando todas as dicas chegou chegou num determinado momento eu acho que não sei se era na hora do almoço ou na hora do café veio veio a assessora dele entrou lá na sala né nós estávamos e aí ah então doutor fulano como é que está indo já então já está pronto para enfrentar o desafio e tal e tal e tal eu falei tá pronto nada esse cara vai quebrar a cara na hora que ele subir no palco lá ele vai se borrar todo a mulher abriu os olhos da mãe ele rindo né ele rindo porque ele já sabia qual era qual era a técnica né ele rindo não seu Mário o senhor não pode falar isso o senhor tem que ser motivador tem que ser motivacional tem que falar que ele vai conseguir que ele vai arrebentar não não vai não vai eu já até ensinei eu ensinei ele a hora que que subir no palco para urinar no palco a mulher aí queria arrancar os cabelos né como assim urinar o carro no palco essa é uma técnica né também de palestrante que é você fazer o que o cachorro faz o cachorro quando chega num terreno desconhecido ele vai e levanta a perninha num posse levanta a perninha na árvore levanta a perninha no muro porque ele marca aquele terreno agora para ser propriedade dele o leão faz isso também e a ideia é essa você sobe num palco desconhecido você tem que reconhecer todos os detalhes que tem ali e marcar isso que aquele agora é território seu o palco é seu e mais ninguém e aí então você vai começar a trabalhar e ainda quando eu falei que ele já urinou no palco a mulher queria morrer né e ele rindo ele se abrindo de risada aí eu expliquei para ela que realmente a técnica era essa ele não podia achar que ele era um profissional um profissional de palestra porque ele não era então ele ia ter que aprender a usar o que ele tinha para fazer aquela palestra aí bom passaram esses dois dias me ligam da empresa assessor dele e disse Mário seu Mário foi um sucesso a palestra claro que foi porque ele ele se libertou do medo o medo e a pressão que ele tinha de ser perfeito deixei claro que ele nunca ia ser perfeito nunca ia atingir perfeição principalmente numa área que não era dele ele tinha que ir lá e só entregar o recado e pronto e ele acabou superando todas as expectativas inclusive dele próprio e aqui quando fala de sentir prazer nas fraquezas nas injuras nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo quando estou fraco então sou forte é porque aí eu reconheço a minha incapacidade e deixo Cristo agir em mim deixo o Espírito Santo trabalhar é como quando você tenta enfiar na cabeça da sua família que tem que crer no Senhor Jesus ou que se já são crentes que eles tem que congregar o nome do Senhor só tem que sair da denominação onde estão você tenta enfiar na cabeça deles isso e só arruma briga só arruma confusão deixa o Espírito agir ora ora entrega nas mãos do Senhor e deixa que o Espírito Santo vai agir talvez ainda leve uma vida pra ele agir muitas mães que oraram a vida inteira pela conversão de um filho partiram para o Senhor sem terem assistido a conversão do filho porque o filho se converteu depois da partida da mãe eu conheço pessoas assim depois que a mãe foi embora é aí que o filho se converteu então não se aveste acho que fala aveste no nordeste não se aveste não entrega nas mãos do Senhor confia nele confia no Senhor mesmo que você se sente fraco se sente injuriado passando necessidade perseguições angústias por amor de Cristo quando você está fraco você está forte porque a sua carne sai da frente sai da frente carne aí é você só e o Senhor deixando o Senhor trabalhar visite o canal respondidas no YouTube também respondi.com.br e 3minutos.net baixe os livros e o aplicativo a själv e o bloco a e Amém.